Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, como sempre. O vídeo de agora é um vídeo de FD, de anime, da sessão especial de domingo. É um ONA curtinho, na verdade é bem curto mesmo, tem 13 minutos. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui e conferir o timing dele. Dois palitos, dois palitos, acho que é 13. 13. E ele é baseado numa novel, e o título da vez, do anime, é Zul Hidamari no Shi. Eu não sei a palavra, a tradução de Hidamari no Shi. É uma pena, porque deve ser central para o entendimento da obra, né? Eu até poderia tentar traduzir aqui no Google, mas deixo pra lá. Shi, eu acho que é morte, ou o caractere de morte, Hidamari, eu não sei. Lembra um pouco o Flor, mas eu não tenho certeza. E Zul, eu também não sei. Pode ser zoológico, pelo menos eu associo com zoológico, né? E bem, esse OVA de 13 minutos, baseado então numa novel, a qual não é aqui indicada numa anime list, mas é baseada numa novel, porque tá dizendo que é baseada numa novel. É um OVA Sky-Fi, de distopia e apocalipse. Eu, particularmente, acho um anime muito interessante. Porque ele começa com uma moça, né? Uma moça que desperta, ela acorda, e você já percebe que ela é um androide. E esse androide, ela é criada, né? Literalmente, ensinada lentamente pelo mestre dela. E o mestre dela vai lá ensinar ela a comer, ensina ela a plantar, ensina ela as palavras, ensina ela a reconhecer o mundo, vai ensinando várias coisas pra ela. Tipo, e você vai percebendo que ela sabe que é androide, que ela é tipo um... No início até pensa se ela é ou não algum tipo de androide sexual. Ou talvez um androide doméstico. Mas o cara só apresenta a casa dela, a casa que eles vão morar, e a situação de vida deles cotidiana. E o anime, ele passa nos ciclos diários, gravando a tela pra vocês verem, é os ciclos diários da vida dela com esse cara, com esse cientista. E ela nem tem nome, né? Ela é só a garota, e o cara também não tem nome, é só o homem, né? Tanto aqui que eles nem têm apresentação. E vai passando dia a dia, e ela descobre através das engrenagens internas do corpo dela o cronômetro da vida dela. Ela sabe quantos anos de vida ela tem e quando ela vai quebrar. Mecanicamente falando, pelo menos, né? E aí mostra a relação dos dois, ela descobrindo um coelho que vem ali comer a horta. Ela também começa a interagir com os animais, ela começa a ser humanizada. E se humanizar de fato. O cientista, por sua vez, que é o homem, a gente já torna, torna não, já vê ele como um homem humano. A gente vê ele como um humano. Como se ele fosse, de fato, alguém, um ser humano que criou um androide. Aí vai passando o anime, a gente vai vendo a relação dela com ele, a relação dela com a natureza, e ela vai amadurecendo e ganhando mais e mais características humanas. Incluindo afeto. Afeto pela vida, afeto pelo ambiente, afeto pelos seres vivos, e pelo cientista também como um grande amigo, né? E eles vão lá, fazendo uma relação de pai e filha, por assim dizer, e vai desenvolvendo a história. Aí chega num belo dia, onde ela já madura, já bem, digamos, mimetizando o comportamento humano, ela tenta perseguir o coelho, que ela faz meio que amizade, um coelho que vai na horta deles, a horta de vegetal, e come os vegetais dela. Eu sei que ela é seu androide, comer comida é estranho, mas ela come comida, né? E ela aprende também pelo olhar, assim, a fazer café, a fazer outras coisas, ela olha e decora, olha e mimetiza. Ela é tipo uma máquina de aprendizado, uma IA de aprendizado muito rápida. Tudo que ela vê, ela aprende. Tudo que o cientista faz, ela aprende, né? Ela aprende mesmo, ela literalmente aprende, sabe? É um robô mecânico de aprendizado, 100% potente. Mas de tudo mais, ela volta lá, ela vê o coelho, e o coelho meio que embrenha-se pelo mato, ela segue o coelho pelo mato, e o coelho despenca de um precipício. E ela vai atrás do coelho que está despencado em cima do precipício e tenta ajudar o coelho. E ela fica muito, mas muito mal, porque o coelho está machucado. E ela quer levar o coelho para o mestre dela, para o homem, para ele consertar o coelho. E nisso, ela sofre um acidente e ela despenca ainda mais fundo no precipício, e ela se quebra toda. E aí está o X da questão, e eu, se não quiser spoiler, corta aqui o review, porque é incrível o que acontece daqui em diante. Eu achei muito bem feito, muito interessante, e ao mesmo tempo, bem contado, assim. Nisso, você descobre, quando ela está quebrada, quase morta, e ela passa por uma manutenção pelo mestre dela, você descobre que o próprio mestre dela, na verdade, da verdade, é um robô, e que ela viu uma paisagem debaixo do precipício, que era nada mais, nada menos do que a cidade decadente dos humanos de séculos e séculos e séculos atrás. Não sobrou nada da civilização humana, os humanos entrarem em extinção, e a única coisa que sobrou é um androide, em forma humana, que cria um androide substituto para ele, e esse androide substituto cria um androide substituto, que cria um androide substituto, e vai, literalmente, passando o bastão para o próximo androide, e agora é a vez dela. Ela é a nova cientista, ela é a nova, única androide daquele local, talvez do mundo, e talvez ela aprenda a fazer um androide, porque ela tem muito tempo livre, e esse próximo androide que ela fizer, depois que ela parar de, de existir, e ela morrer, porque os androides morrem, eles têm cerca de 150 anos de vida, acabou o tempo útil de vida deles, eles simplesmente param de funcionar. E mostra o cemitério dos androides, tem, centenas de androides, incluindo o mestre dela que também é enterrado nesse cemitério, embora ele seja um robô, uma coisa mecânica, tem inúmeros outros que vieram antes dele, e que criaram ele também. E ela, por sua vez, agora tem a tarefa de aprender a criar um androide do zero, não sabemos como, porque não é explicado, fica em aberto, mas deixa, é, uma espécie de direcionamento, e ela seria a próxima androide que criaria a próxima geração de androides, que viveria 150 anos, aprenderia a ser um ser humano, e criaria o próximo androide, Ad Infinitum, enquanto vive num planeta puramente natureza, porque a humanidade foi para extinção, já extinguiu completamente. isso é interessantíssimo. É interessante porque é como se fosse uma fita cassete, uma memória, um registro arqueológico, que é segurado pelo herdeiro da humanidade, o herdeiro da humanidade é uma engrenagem mecânica que se humaniza, que se torna, de fato, eu diria um ser vivo, literalmente um ser vivo, mesmo sendo um ser mecânico, a androide ou o mestre dela são seres vivos. O anime você não percebe em momento algum que o mestre dela não é um cientista humanoide, tá? Ele realmente parece ser um humano. Tá que, lógico, não tem lá grandes características, grandes detalhes, é uma coisa bem sucinta, bem pontual, né? O anime é um OVAzinho singelo de 2005, largado no meio do nada da cultura dos animes, é isso aqui, só isso. É um anime especial, né? Um desses OVA's de, sei lá, tem um diretor que faz, não sei nem que obras que ele faz tanto, mas é uma coisa bem pontual. Ele trabalha em Terraformas, trabalha em Jojo, o cara tem uma... Colors também, é legalzinho. Ele tem uma carreira legal, mas de todo modo. E ela fez a Manatsu, que eu já fiz review aqui, ele é produtor de a Manatsu, que ele dirigiu. Então, ele tem essa pegada Sky-Fi, distópico, nos outros animes dele também. Alguns ele dirige, outros ele produz e tal, né? De todo modo, é... É um anime totalmente temático, sabe? Ele é... Segura-se no seu tema central, a animação é bem mediana, pra baixo. É um CGzinho barato, tá? É uma historiezinha simples e cotidiana da vida deles ali. da vida do cientista e da criatura, né? Da moça criada, né? A Android. É bem conduzido na direção, mas é uma direção pontual também, não tem grandes complexidades. E é bem interessante como ele vai desbravando esse segredo, que é a temporalidade, o quanto de vida ela tem, e a temporalidade, o quanto de vida tem o próprio chefe dela, o chefe pai dela, o criador dela. Esse criador, por sua vez, tá no limite já, deve ter uns meses de vida, umas semanas de vida. E ele literalmente morre quase um mês depois que ele cria ela, ele morre, tá? Ele tem pouquíssimo tempo de vida. Ele ensina o que tem que ensinar pra ela, ela quase quebra o ciclo de androides, porque ela se machuca, né? Na queda. Ela podia quebrar o ciclo dos androides, podia, tá? Podia dar uma quebra ali na arqueologia, na memória da sociedade, da humanidade, que entrou em colapso, que entrou em extinção. Podia ter quebrado isso. Por sorte, não quebra, porque ele arruma ela. E aí, ela fica como herdeira dele e mostra ela simplesmente vivendo o cotidiano, com a natureza, fazendo a mesma coisa sempre. É um ciclo infinito, tá? É a de infinito. Aquela, quando ela resgatou o coelho, infelizmente, veio a morrer, mas ela praticamente entrou, quase se decapitou na queda. Ela ficou quase decapitada, literalmente. Essa vai ser provavelmente a imagem que eu vou usar pra usar de chart do anime, porque eu não tenho muita imagem. E é isso, ela aprendendo a se alimentar, ela aprendendo a fazer café, ela aprendendo a conviver com a natureza, ela se humanizando ao interagir com os outros animais e com o meio ambiente. E depois, ela sendo a herdeira e virando até a foto do mestre dela com aquela que construiu ele, a construtora do mestre dela. E agora, por sua vez, tem a foto dela com o mestre dela, porque o mestre dela é o que construiu ela e ela é a nova geração. E daí, não sabemos qual é a próxima geração que ela vai construir, mas que é simplesmente a propagação da história decadente, completa do apocalipse, da civilização humana. Isso é a história desse anime do Zu e da Mari no Shin, que é simplesmente um anime distópico, puramente decadente e negativo, mas muito interessante. Eu acho esse tipo de história contada de maneira como um conto, um conto mítico, um conto alegórico, enfim, de uma situação muito pontual, uma história muito pontual. Eu particularmente gosto, eu gostei bastante da história, eu gostei bastante da premissa da obra e dos desdobramentos também, eu gostei da personagem, eu achei bem interessante. Claro que não é até nada sensacional, nada memorável, é só uma história muito humilde, muito tranquila que conta apenas o que tem que contar do jeito adequado, um jeito muito pertinente. e eu gostei. Então, resolvi fazer review aqui, já com anime curto, também estou em transição de animes curtos para animes mais longos, tomei sem tempo, mas é um anime que me satisfez totalmente, na sua premissa e na sua execução, apesar de não ter nenhum tipo de nada mais, ele acaba aqui, literalmente acaba aqui. Desculpa os spoilers aí, esse foi um review bem curto, mas para apresentar uma obra que ninguém vê e caso vejam, dei a opinião de vocês, caso não vejam, só eu aqui fazendo aleatoriedades de OVA invisíveis que 400 pessoas criticaram no Manimalist. Eu não critiquei, mas tem 400 likes ou dislikes ou enfim, validações ali no máximo. É uma coisa bem não mainstream, como vocês podem ver, tá? Eu gosto de animes assim, porque eu gosto de coisa alternativa. Mas é isso, obrigado pela presença e até um próximo anime que aí é mainstream completamente, é OVA do Clube do Anime, do Fórum do Anime. e é isso aí. Obrigado pela presença e até um próximo anime de sessão especial. Falou, zé.